Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O Flamengo está próximo de não ter mais isla no elenco. Isso porque, a Universidade Católica, do Chile, mostrou interesse na contratação do lateral e o mais querido já sinalizou que libera o jogador. Dessa forma, de acordo com a TNT Sports, a diretoria rubro-negra pode contratar Daniel Alves. O repórter Ricardo Martins declarou no Diplaca que o veterano lateral tem conversas com o Atlético, mas que pode acabar parando no Flamengo, devido à saída do isla. Daniel Alves está livre no mercado, após não ter o contrato renovado com o Barcelona. O atleta, de 39 anos, quer fechar rápido com um time e ver com bons olhos a volta ao Brasil. Daniel Alves tem o sonho de jogar a Copa do Mundo do Catar e por isso precisa estar atuando o máximo possível. Vale destacar que no ano passado, após a saída do São Paulo, Daniel Alves chegou a ser sondado no Flamengo. O presidente Rodolfo Landin já fez elogios ao jogador no passado, mas a negociação não se concretizou e o atleta foi para o Barcelona. Então na ação! Esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.